Fala galera, beleza? Voltando aí com mais uma videoaula. E você deve estar estranhando aí, né? No meio do módulo de HTML eu estar com o flash aberto? Que coisa esquisita é essa? É isso aí. Porque tem uma galera que pediu aí pra eu fazer uma videoaula mostrando como usar vídeo no flash. Como que eu pego um vídeo em porto e uso isso dentro do meu arquivo do flash. E gente, é muito fácil. Muito, muito fácil mesmo. Flash já faz praticamente tudo pra gente. Obviamente que eu posso inserir esse vídeo via programação e aí eu programo stream e uma série de coisas. Mas eu posso inserir direto na linha do tempo aqui importando o vídeo pra dentro do arquivo do flash. E foi isso que a galera pediu. E tanto faz. Em ActionScript 3 ou ActionScript 2, gente, é a mesma coisa, tá? Porque não vai envolver programação. Então, o que vai envolver aqui é um comando stop, que é a mesma coisa nas duas versões da linguagem aí. E outras coisas, se eu quiser controlar o vídeo, alguns comandos básicos aí que eu posso informar. Mas eu posso fazer isso tudo via janela de propriedades, sem ter que programar nada, certo? Então, vamos lá. Vou iniciar o arquivo aqui. E iniciei no ActionScript 3, mas lembrando aí pra galera que pediu em ActionScript 2, que é a mesma coisa. Não tem mistério nenhum. O que a gente precisa... Deixa eu salvar esse arquivo aqui de uma vez. Já criei uma pastinha ali pra essa aula. Aula 41, né? De flash. Vou chamar esse arquivo aqui de vídeos. Ok? E eu vou importar esse arquivo aqui pra dentro do flash. Então, olha só. Arquivo. Importar. E eu tenho importar vídeo. Teve uma galera que pediu no flash CS3. Gente, eu só tô com o flash CS6 instalado, tá? Mas é a mesma coisa. Ok? Então, tem aqui importar vídeo. O que pode mudar é o visual da janelinha, né? Que pode ser um pouquinho diferente, mas os comandos são praticamente os mesmos. Nós vamos selecionar aqui, ó. Onde tá o vídeo? Eu vou falar que o vídeo tá no meu computador. Certo? Mas olha que bacana aqui, ó. Vocês podem pegar direto do servidor web e passar uma URL de onde tá o vídeo pra ele aqui. Tá vendo como é que é bacana? Só que o vídeo tá no meu computador. Então, eu vou marcar essa opção. Certo? Vou deixar aqui, ó. Pra carregar vídeo externo com componente de reprodução. Isso aqui ele já faz tudo pra gente. Ele já vai deixar a janelinha com play, com aquela barrinha de progressão do vídeo, controle de volume. Tem várias opções que a gente pode selecionar aqui, ok? Então, eu vou clicar aqui no botãozinho procurar. Eu já tenho um vídeo aqui, já peguei uma videoaula lá de HTML. Tá em MP4, ok? Mas vocês podem importar também, obviamente, FLV, né? Que é o nativo aí dos vídeos do flash. Tá certo? Vou clicar aqui em importar. E vou clicar em avançar. Joia! Aqui ele permite eu selecionar a capa, o meu player. Como que vai ser o meu player. E tem muitas opções. Olha aqui, gente. Tem muita coisa bacana, muita coisa diferente. Tá vendo? Esse aqui é mais simples. Deixa eu ver outra opção aqui. Esse aqui já voltou de novo. Essas aqui estão alterando poucas coisas, né? O mínimo aqui. Vamos ver esse skin over. Olha lá, ele fica em cima. Tá vendo? Skin over. Com todos. No caption. Deixa eu selecionar over play. Só com um botãozinho de play. Se eu quiser uma coisa mais simples. Tá vendo que simples? Vamos ver esse aqui, ó. Skin under. Under all. Embaixo de tudo. Eu vou deixar esse over mesmo aqui. Que é o skin em cima do vídeo. Eu quero esse, só esse play aqui, ó. Skin over play. Que é esses comandos em cima do vídeo aqui mesmo, né? Dentro do vídeo. Só com o comandinho de play. Eu quero um play bem simples. Certo? A cor. Né? Obviamente a gente pode mudar aquela cor de fundo ali. Eu vou deixar preto. Ou vermelho. Verde. Sei lá. Você escolhe a cor que você quer aqui pro seu player. Ok? Ou a mesma cor ali do fundo. Pra ficar mais transparente. Mais invisível, né? Digamos assim. Então tá aí. Escolhi a cor. Vou clicar em avançar. E ele vai fazer tudo pra mim quando eu clicar em concluir. Olha só. Tá processando. Ok. Tá aí o vídeo. Tá aí o vídeo dentro do meu arquivo do Flash. Só que ele tá enorme, né? Então eu vou diminuir. Vou clicar aqui na ferramenta de transformação. Segurar a tecla shift. Certo? E diminuindo aí. E aumentando. Ajustando o vídeo, né? Pro tamanho da janela que a gente tem. Ok. Tá aí o vídeo. Como que eu posso alterar as propriedades desse vídeo? Então eu posso recorrer aqui a janela de propriedades. Vou deixar aqui no cantinho. Olha só. Com o vídeo selecionado. Janelinha de propriedades. Eu tenho aqui um monte de propriedades do vídeo. Eu posso controlar desde o volume. A cor do skin. Tá vendo? O alfa do skin. Se eu quiser ocultar esse skin aqui, ó. Tá vendo? Ocultar quando não estiver sendo usado. Quando o mouse não estiver em cima dele. Eu marco essa opção. Skin auto-hide. Tá vendo? Ocultar skin. Tá ali. Tipo de skin. Autoplay. Autoplay já vem marcado. Tá vendo? Se o vídeo vai começar a tocar automaticamente. Eu deixo marcado no autoplay. Vamos ver isso aqui, ó. Vou salvar. Vou dar o ctrl enter. Tá aí o meu vídeo, ó. Começou a reproduzir automaticamente. Eu não precisei pressionar nada. Tá vendo? E quando eu coloco o mouse aqui. Movo o mouse em cima do vídeo. Ele mostra o skin aqui pra gente. Certo? Se eu não quiser que o vídeo seja automaticamente reproduzido. Eu desmarco o autoplay. Tá vendo? Salvo as alterações. Dá o ctrl enter. Ó. O vídeo não começou. Ele tá parado. Ele só vai começar quando eu clicar aqui no play. Beleza. Começou a reprodução. Tá vendo, gente? Então é muito simples trabalhar aí com o vídeo no flash. Não tem mistério nenhum. Tá bom? Outra opção que eu gosto de usar também é deixar o skin bem discreto. Eu posso deixar em autoplay e o screen bem discreto. Então veja bem. O screen não é o skin, né? Falando errado aqui. Então autoplay aqui, ó. Eu vou deixar marcado, né? Pra ele tocar automaticamente. E aqui, ó. Skin background alpha. Que é a transparência do fundo do skin. Então em vez de deixar 1, eu vou colocar 0. Olha lá. Ele fica bem transparente. Tá? Então quase que não mostra nada. Ok? E vou... Aqui, ó. Vou salvar. Vou dar o ctrl enter. Pra gente ver que ele fica bem transparente. Ele tá em autoplay. Tá começando. Tá vendo? Vou colocar o mouse aqui. Ele vai aparecer. Certo? Mas ele tá transparente. Bem discreto. Quase que ele não aparece. Mas ele tá lá. Ok? Se eu deixar o mouse fora dele, o vídeo vai sendo reproduzido automaticamente. Ah, mas eu quero aquela barrinha pra controlar o vídeo. Então é outro tipo de skin, né? Esse skin que eu selecionei, não tem. Eu tenho que mudar aqui pra um skin que tem aquela barrinha. Vamos ver aqui um skin. Deixa eu ver o all. Vou pegar o all. Com todos ali que tem a barrinha. Ok? Deixa eu deixar o alpha aqui em 1. Pra gente ver esse skin. Vou dar o ctrl enter. Beleza. Então, olha. Agora tem controles. É cheio de controles aqui. E aí eu posso controlar aonde eu quero posicionar no meu vídeo agora. Tá vendo como que é simples? Como não tem stream, né? Não tem nada na internet aí. Não tá aparecendo aquela barrinha aqui informando o tanto que já foi carregado. Beleza, gente? Então é muito simples. Vamos pra outra possibilidade aqui. Vou deixar esse skin mesmo. Em auto play. Zero. Vou deixar desse jeito mesmo. O que acontece é o seguinte. As pessoas têm um vídeo, têm um trabalho no flash e querem mostrar o vídeo só no final. Então eu vou arredar o vídeo aqui, ó. Pro quadro 30. Beleza. Então aqui eu vou fazer... Vou colocar só um quadradinho aqui. Só pra ter alguma coisa. Como vídeo, como conteúdo do meu trabalho. Eu quero mostrar esse quadrado. E no final mostrar o vídeo. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma nova camada aqui de programação. AS. Aqui no final, onde eu quero que ele fique parado no vídeo. Eu vou inserir um quadro chave. F6. Ok? E abrir o panel de programação. Joia. Aqui, pra ele ficar parado no vídeo. Eu vou precisar de um comando stop. Mas só isso. Tá? E mais nada. Olha aqui, ó. Quando eu der o ctrl enter. Ele vai mostrar o meu trabalho. Que é o quadrado. Chegou no final. Ele mostra o meu vídeo. Então vocês podem colocar um vídeo aí de créditos. Enfim. O que vocês quiserem aí. Vocês podem colocar nesse vídeo. Nesse... Nesse... É... O vídeo que vocês quiserem aí. Nesse quadro. Tá bom, gente? Então é assim que a gente trabalha com o controle de vídeo no flash. Muito simples. Não tem dificuldade nenhuma. Muito, muito fácil mesmo. Certo? Bom. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Foi uma aula bem rápida. E só pra mostrar como que a gente usa esses vídeos. Dentro do flash. Porque tinha um pessoal com dúvida. Perguntando como que faz. Então é assim. Qualquer dúvida. Postem lá nos comentários. Ok? Nos comentários do vídeo. Dúvidas. Sugestão. Qualquer coisa aí. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.